Música Davide 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 Música Tchau, tchau. Sim, vamos ver todos vocês em pedi. Vamos, que fazemos o contrário. Todos em pedi. O primeiro que cai é um bisxaleto. Vai! Vamos agora que é o bisxaleto. Vai, vamos ver a velocidade. Vai, vou botar aqui. É um bisxaleto. É um bisxaleto. É um bisxaleto. É um bisxaleto. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?